Olá, para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada com especialidade em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Fui aprovada enquanto eu estava no 9º período, no 30º exame da OAB, com a 2ª fase em Direito do Trabalho. Hoje eu estou aqui para dar algumas dicas para vocês de como fazer ali na hora da sua prova. Eu devo começar pela peça, eu devo começar pelas questões, eu devo utilizar máscara para fazer os meus simulados ali? Como que devo fazer? Bom, para quem não sabe, eu lancei o meu curso o Até a Aprovação 2.0, que é um curso preparatório para a 2ª fase da OAB. No meu curso contém vídeo-aulas onde eu explico como você deve identificar a peça, como você deve redigir as suas peças, tem a estruturação de peça, tem o cronograma, tem apostilas, Direito Material, Direito Processual. Enfim, gente, tem absolutamente tudo para a sua aprovação, o link está logo aqui embaixo na descrição. Mas vamos lá. Bom, algumas pessoas acham que na sala que você vai fazer a sua prova é tudo silencioso. Você já fez a 1ª fase, então você já sabe que não é bem assim, tá? Aí o que você deve estar pensando? Nossa, na 2ª fase tem pouquíssimas pessoas fazendo, né? Porque são poucas pessoas que passam na 1ª fase, então tudo será mais tranquilo. De fato, de fato, tem pouquíssimas pessoas mesmo, tá? É assim, é um número drástico. Quando você vai fazer a 1ª fase, você vê aquele mar de pessoas. Quando você vai fazer a 2ª, você olha assim, Caramba, você tem essas pessoas na minha sala. Quer dizer, não na sala, né? Quando você chega no local de prova, você já vai sentir o impacto, porque são pouquíssimas pessoas mesmo, gente, acredite. No entanto, a barulheira continua. A galera leva biscoito, a galera leva refrigerante, fica abrindo. Gente, é incômodo, horrível. E eu sempre me preocupo com os outros, né? Então, a única coisa que eu levava mesmo, que eu levei, na verdade, na 1ª e 2ª fase, foi água e eu acabei nem bebendo, né? Até porque eu acho um pouco chato você ali querer comer biscoito na hora da prova e a sua mão ficar suja e... Ah, gente, eu acho meio chato, mas se você quiser levar, né? Cada um é livre pra fazer o que quiser. Bom, enfim. Então, eu recomendo sempre que quando você vai fazer o simulado aí, você não faça, por exemplo, no seu quarto completamente silencioso. Porque você já sabe que vai ter aquela coisa de abre e fecha a porta, de, ah, posso ir no banheiro? Ah, vou comer um biscoito? Então, primeiro ponto, tá? Segundo, sempre que quando você vai fazer os simulados, você se prepare como se você estivesse lá no dia da prova. Então, você cronometre o tempo, tá? Sempre cronometre o tempo. Quando você for cronometrar o seu tempo, o que você vai fazer? Você vai desligar a internet do seu celular, né? Porque não adianta você cronometrar o tempo, chegando mensagem no WhatsApp, chegando direct no Instagram. O que vai adiantar, gente? Não vai adiantar nada. Então, desligue, tá? Ligue o cronômetro, tá? Com a sua internet desligada. Segundo, faça a sua prova de máscara. Faça a sua prova de máscara. Sabemos que vão ter que usar máscara agora, gente. Dependente se for pra web, se for pra concurso, então já treine, tá? Como se estivesse lá. Outro ponto, outro ponto muito importante. Use o seu vadimeco, tá? Use sempre o seu vadimeco. O vadimeco você vai usar no dia. Ah, Beatriz, eu tenho dois vadimecos aqui. O vadimeco que eu vou usar no dia da OAB, eu não vou usar. Vou usar o meu vadimeco antiguinho mesmo. Gente, isso é burrice, tá? Tem pessoas que fazem isso, Beatriz? Acredite? Tem. Tem. Parece que não, né? Mas tem. Tem pessoa que faz isso. Use o seu vadimeco que você irá usar no dia. E sempre cronometre, tá? Quando você for cronometrar aí, você tem que observar uma coisa. Qual é o tempo que você faz a sua peça processual? Você tem que cronometrar isso, porque às vezes você faz aí a sua prova toda em cinco horas. Mas a sua peça processual você fez em três horas e meia. E ficou uma hora e meia para as suas questões. Mas em casa, tranquilo. Você conseguiu fazer, tranquilo. Mas no dia da prova não é assim. Então, em quanto tempo eu devo fazer, Beatriz? Você deve fazer a sua peça em até estourando. Estourando. Duas horas e meia. Duas horas e meia. Beatriz, estou fazendo em três horas. Errado. Reduza. E quando eu falo fazer a peça, eu também falo a estrutura, o rascunho, tá bom? A estrutura no rascunho é o próprio rascunho. Está tudo incluso já, tá bom? Mas, Beatriz, em relação às questões, Como que eu me sinto mais segura em relação às questões? Gente, da mesma maneira. Mesma maneira. Vocês precisam, vocês necessitam responder Muitas e muitas e muitas e muitas questões. Toda vez que você for fazer um simulado, tá? Você não pode esquecer as questões. Porque às vezes você pensa assim, Ah, o mais difícil é a peça, né? As questões, as questões deixam para lá. Imagina se você acerta a metade da sua peça, tá? E você não consegue responder todas as questões corretas. Ou você só responde uma questão correta. Ou imagina se você faz aquela peça processual perfeita, maravilhosa, linda, Mas não acerta nenhuma questão. Ou ainda, não dá tempo de você fazer as suas questões. Por quê? Porque você foi perfeccionista. Você quis fazer aquela peça ali exemplar. Gente, outra dica que eu quero dar para vocês aqui, né? Na verdade, eu sempre falo isso. Para a segunda fase da UAB, Você não vai fazer aquela peça igual você vai fazer no seu escritório. Tá? Você vai fazer a peça mais simples da sua vida. Tá? A simplicidade. Simplicidade. É isso que o examinador quer. O examinador não quer que você, Ah, deixa eu ajeitar aqui, deixa eu alinhar aqui. Não. Não. Tá? O examinador, ele quer saber se você sabe. Claro, né? Se sua peça for uma peça alinhada, vai ficar bonito e tal. Mas, infelizmente, isso não conta ponto, né? Isso não conta ponto. Que conta ponto é o quê? Você acertar ali a competência, você acertar a qualificação, acertar o nome da peça, você acertar as causas de pedir. É isso que conta ponto. Tá? Ela tá lindinha ali, a sua peça tá arrumadinha. Não conta ponto nenhum. Tá tranquilo? A única coisa importante em relação a isso é a sua letra. Tá? A sua letra precisa ser linda, maravilhosa? Não. A sua letra precisa ser legível. Se não for legível, gente, tá tranquilo. Tá completamente tranquilo. Ela só não pode ser aquela letra ali que liga arranjos que você não entende nada que tá escrito, né? Aí, realmente, realmente fica um pouco complicado de defender você. Mas, se sua letra for legível, está bom. Então, é dessa maneira que você consegue se sentir mais confiante. E, claro, estudando e fazendo muitos e muitos e muitos simulados, tá bom? Beatriz, novamente, onde que eu faço os simulados? Na folha rascunho, tá? Na folha rascunho você faz só os simulados, tá bom? Porque no dia da prova, gente, algumas pessoas fazem a prova toda no rascunho e depois não dá tempo de passar pra folha, né? Folha resposta. Gente, o rascunho no meu curso, eu até ensino pra vocês como fazer esse rascunho, tá? Porque é muito importante. É muito importante. Essa parte da prova que ela vai conseguir te dar tempo ou não, que ela vai te dizer ou não, se você vai passar ou não, tá? Se nessa parte você se enrolar, você não vai conseguir fazer as suas questões e aí você perdeu a prova e você vai pra repescagem. E algumas pessoas acabam cometendo esse mesmo erro na repescagem. Aí, se você, com duas tentativas, não consegue passar, você volta para a primeira etapa, né? Da prova. Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou esperar que vocês curtam, se inscrevam no meu canal. Aqui tem muitas e muitas dicas. É a primeira fase da OAB, a segunda fase da OAB. Lá no meu Instagram também tem muitas dicas, muitas dicas. Mas vocês ficam cansados de ver dicas. Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam no meu canal e me sigam lá no Instagram.